Aqui no palco a gente tem esses artistas incríveis, mas eu fiquei sabendo, fiquei não né, a gente já sabe na verdade, que na plateia a gente também tem vários artistas aí e uma bem especial, né Lelê? Essa é demais pro meu coração, a Bia Scully, que também já faz parte aqui da história do nosso Santa Receita. Essa cachorrinha tão amorosa, tão inteligente, e o Rafa tá aqui do meu lado porque ela vai fazer uma apresentação também, a gente vai brincar agora, Rafa? Isso, a gente trouxe aqui o jogo da velha, a Scully vai jogar contra você, vai desafiar você aí, vamos ver quem vai ganhar. Quem será que ela começa então? Eu vou fazer as honras, vamos deixar a Scully começar? Ela tem que escolher, gente, então o jogo da velha. Qual petisco? Então, o jogo da velha ele funciona da seguinte maneira, dá pra fazer uma interação com as crianças, tá? Então ele é super legal para as crianças e também pro controle do cão, pra ele se controlar. Até a gente tava montando aqui e o pessoal tava falando, nossa, mas ela tá olhando e não tá pegando, não tá puxando. Então é super interessante fazer esse tipo de brincadeira. Ele é uma interação, né, que ela é feita, foi criada, desenvolvida pela Letícia da Toca, uma psicopedagoga especialista em interações assistidas com os animais. Então ela faz isso com crianças autistas, mas nós podemos brincar não só com as crianças, mas com a gente também, entre nós. Então funciona da seguinte maneira, ela pega um e depois é sua vez. E olha que legal, é uma forma de interação também pra quem tá nos assistindo, porque sabem que os pets fazem parte da nossa família aqui do Santa Receita, todo mundo tem pet em casa, então também é um jeito de você descontrair com seus pets, com toda a sua família nesse começo de ano tão maravilhoso. E a Scully tem oito anos e faz parte da sua história. Ela também te ajudou a transformar a vida, né, Rafa? Eu falo que a Scully transformou não só a minha vida, mas a vida de todos os meus alunos, porque graças a ela eu fui atrás de muitos conhecimentos, de diversas técnicas e metodologias pra levar pras pessoas, pra adestrar os cães das pessoas. Hoje já são mais de 10 mil alunos que passaram aqui na nossa mão, né, minha da Scully aqui, e com muitos resultados de sucesso, então é extremamente transformadora. A Scully veio pra minha vida pra transformar a minha vida, né? Eu falo que entre os cães eu fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas, graças a ela eu tô aqui, e entre as pessoas eu conheci alguns cães. Que demais, maravilhoso! Então vamos jogar agora, olha só. Eu escolhi esse aqui, agora é a vez da Scully, gente. Qual que ela vai? Olha isso, ele dá o toque do ok. Ah, ela saiu! Ou seja, ela já cansou de brincar, ela colocou a patinha e tudo, falou, Lele, ganhei porque eu quero o quê? Comer meu petisco, é isso. Mas essa aqui é a grande graça de tudo, né? A gente poder brincar, se divertir com esses animais que só trazem amor pra gente. Então que nesse novo ano, gente, a gente possa amar, cuidar mais dos animais, que eles também merecem todo carinho, né, Rafa? Sem dúvidas, o amor que eles trazem pra gente, que a gente pode dar pra eles, é o que vai transformar as nossas vidas. Ah, Biléo, eu volto com vocês e vocês viram, né? Ela deu um baile em mim e ganhou esse jogo. Ganhou fácil! Ganhou fácil e já foi direto pra recompensa, ela nem precisou esperar, não é não? Foi ótimo! Rafa, obrigada, e a gente é muito fã do Rafa e da Scully, obrigada por estar aqui hoje, viu? Vocês são muito especiais pra gente e vocês sabem o nosso amor pelos animais, você só aumenta isso, viu? Obrigada! Scully é maravilhosa, não é? Demais, né? Ah, minha gente! Mas eu queria ver a Scully ganhada, Lele, na verdade. Ela ganhou! De lavada! Ela ganhou forçada! Ganhou, já pegou, já comeu, já foi rápida! Ela é esperta! Ela é muito esperta! Ela é muito esperta!